Com o fim da vida útil de satélites e espaçonaves atualmente em órbitas ao redor da Terra, a grande maioria desses artefatos eventualmente irão voltar. Mas aonde eles vão cair? Satélites menores geralmente se incendiam antes mesmo de entrar na atmosfera terrestre, porém alguns pedaços dos maiores conseguem sobreviver ao atrito e se chocam com o solo. Para evitar que caiam em áreas populosas, eles costumam ser conduzidos para a área em torno do ponto de inacessibilidade oceânica. Uma área que se estende por aproximadamente 1.500 km² do leite oceânico está aos poucos sendo transformada em um verdadeiro cemitério de espaçonaves construídas pelo homem. Na última contagem havia mais de 260 delas, a maioria da Rússia. A região desse polo de inacessibilidade também não costuma ser frequentada por pescadores, porque as correntes oceânicas ali não passam pela área e, portanto, não levam nutrientes para lá, o que torna a vida marinha ali escassa. Uma das futuras visitantes desse próximo isolado será a própria Estação Espacial Internacional. Os planos atuais preveem que ela seja desativada na próxima década e seja conduzida para o polo oceânico de inacessibilidade, com uma massa de 400 e 500 toneladas, 4 vezes mais que a da Estação Russa Muir. Sua volta à Terra provavelmente será um acontecimento espetacular. No entanto, nem sempre é possível conduzir um satélite ou estação espacial para o sul do Oceânico Pacífico, pois os controles podem perder contato com ele. E aí, se alguma espaçonave ou algum artefato perdeu o controle, aonde cairá?